Música Semana dramática na política britânica com a Primeira-Ministra a adiar a votação do Acordo de Saída, a enfrentar um desafio à liderança e a pedir aos líderes europeus mais garantias sobre a Irlanda. A política britânica continua bloqueada. Por isso, há pedidos crescentes de um segundo referendo. Uma das pessoas que o quer é o antigo Primeiro-Ministro britânico, Tony Blair, com quem falamos em Global Conversation. Penso que posso dizer que o senhor é um grande defensor da União Europeia, mas quando se olha para a Europa hoje, temos uma crise orçamental italiana, um problema crescente com a migração e o autoritarismo em ascensão na Europa de leste. Muitas pessoas diriam que a Grã-Bretanha está a deixar a União Europeia no momento em que o navio europeu está prestes a afundar-se. Desde que estou na política, tem havido crises periódicas na Europa e essas crises foram sempre usadas pelos aerosséticos para dizer que o projeto europeu vai desintegrar-se. Isso nunca aconteceu. Ele continua e continuará a existir, porque no final as razões para a existência desta Europa são muito fortes, muito poderosas no mundo que nos próximos anos será cada vez mais dominado por gigantes. Estados Unidos, China, possivelmente a Índia, a União Europeia e todos os países da Europa precisam de permanecer juntos, precisam de continuar fortes para proteger os seus valores e interesses. E essa é a grande justificação para esta Europa. No final, todas essas crises periódicas acabarão, por mais graves que sejam. Mas quando olha para alguns dos problemas de que se está a falar na Europa, por exemplo, Emmanuel Macron e Angla Merkel, a criação de um exército europeu, apoia esta ideia? Eles não se referem ao exército europeu no sentido de unir todos os soldados. O que eles querem dizer é a cooperação europeia ao nível da defesa. Eu iniciei esse processo no ano 2000 com o presidente de França, na época. Penso que a cooperação europeia no domínio da defesa é uma coisa sensata. Agora, sem a participação britânica, se o país sair da União Europeia, não haverá de facto uma defesa europeia. Essa é outra razão pela qual uma das minhas mensagens para os líderes europeus é entender que o Brexit é mau, principalmente para a Grã-Bretanha, mas também para a Europa. Enfranquece a Europa numa altura em que esta precisa de ser forte. Fez campanha para um segundo referendo, e é mesmo o que fez lobby junto de outros líderes europeus. Com quem é que falou e como foi recebida a mensagem? Bem, eu não divulgo as pessoas com quem falo. Isso deve permanecer entre mim e os líderes com quem discuto, mas eu acho que é muito óbvio. O que me diziam há um ano era que um novo referendo nunca iria acontecer, mas a situação mudou nos últimos dois meses. Agora as pessoas já dizem, será que isso vai acontecer? É preciso levar os líderes europeus para a próxima etapa, que é de perceber que a probabilidade é de que isso aconteça. E eles precisam de se preparar para isso, porque um ponto importante neste tipo de referendo é saber se a Europa está preparada para responder. Não apenas às preocupações britânicas em torno das questões relacionadas com a imigração, mas às preocupações de toda a Europa. E penso que se pode chegar a um acordo, se se quiser, que não será apenas sobre a Grã-Bretanha, mas sobre a Europa, e aceitar, por exemplo, que a liberdade de movimento de pessoas na Europa tem de ser feita de forma justa. Não se podem reduzir os salários e nem causar problemas aos países em termos individuais. Mas não é esse o problema, a igualdade entre as pessoas na Grã-Bretanha a acabar com a livre circulação de pessoas? Eles estão mais preocupados com a migração externa para a Europa. E, em segundo lugar, em relação a essa liberdade para as pessoas se movimentarem pela Europa, está a falar de fazer uma reforma. Isso vai levar anos e anos. A Europa não faz nada rapidamente. Como é que vai garantir ao povo britânico antes de um referendo se ele se realizar que a Europa está disposta a fazer uma reforma? Em primeiro lugar, acho que a principal ansiedade no que diz respeito à imigração, em particular na Grã-Bretanha, não falo da Europa, é a imigração que vem de fora da Europa, em particular a imigração de países de maioria muçulmana. As pessoas temem que haja problemas a nível cultural e até questões de segurança que vêm com essa imigração. Mas a liberdade de movimentos também é um problema. No resto da Europa também. É por isso que, por exemplo, alguns países da Europa dizem que se migrar de outro país da Europa e não encontrar o emprego em alguns meses nem meios para se sustentar deve regressar ao seu país de origem. É por isso que o presidente francês apresentou e fez campanha por uma diretiva sobre este tipo de trabalhadores na Europa que impedisse a utilização de mão de obra migrante vinda de outra parte do continente para reduzir os salários locais. Por isso, não é verdade que não seja um problema de toda a Europa. Eu acho que pode criar-se um pacote de medidas a ser implementado muito rapidamente porque há muitas coisas que é possível fazer, mesmo dentro do princípio da liberdade de movimento. Sim, mas sabemos que a Europa leva muito tempo a concordar com qualquer coisa. Conseguir que 27 membros concordem com algo antes de um referendo e até mesmo mexer com o princípio da liberdade de movimento seria quase impossível. Eu não concordo com isso. A diretriz de que falámos agora foi bem rápida de implementar. Penso que se as pessoas quiserem, podem fazê-lo. Tenho uma longa experiência com o Conselho Europeu, por isso sei como funciona a Europa. Agora, se se está a pedir uma grande mudança no tratado, que vai exigir referendos em todos os países, essa é outra questão. Isso seria suficiente para os britânicos que deixaram claro que a liberdade de movimento das pessoas, tal como existe, tem de acabar. Theresa May baseou o seu acordo nisso e Jeremy Corbyn falou-me também sobre a matéria. É importante isolar os problemas britânicos em relação à liberdade de movimento. Uma coisa que aconteceu desde o referendo é que agora temos uma ideia clara na Grã-Bretanha de quem são esses migrantes europeus. E se revira as diferentes categorias, percebe-se, por exemplo, que precisamos de pessoas altamente qualificadas. Isso é aceito. Precisamos de trabalhadores sazonais pouco qualificados. Isso agora é aceito pela maioria das pessoas. Precisamos de trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde. Precisamos de estudantes. No final, está a falar num pequeno número de pessoas. E a propósito, a ironia deste referendo de junho de 2016 é que a migração europeia caiu e a migração de fora da Europa aumentou. Esta questão é menos complicada e é mais fácil lidar com ela do que as pessoas pensam. Em termos internos, a Grã-Bretanha está numa situação política de bloqueio. Pensa que chegámos a um momento em que pode haver necessidade de, não sei, um governo de unidade nacional, um pouco como vimos durante a guerra? É muito difícil conceber um governo de unidade nacional com o tipo de liderança que existe com os dois partidos políticos. Penso que há uma necessidade, e não acho que seja tão complicado quanto as pessoas pensam, e eu falo como alguém que foi membro do Parlamento durante 25 anos e primeiro-ministro por 10, de encontrar um caminho através do Parlamento. É possível fazê-lo, mesmo se o governo não estiver preparado para isso. É preciso analisar e votar todas as opções. Há o acordo de Theresa May, mas podemos ter uma opção do tipo Noruega, ou um acordo de livre comércio ao estilo do Canadá. Você tem que votar essas três opções. Se não houver consenso, é preciso decidir se se deseja um referendo. Se não quiser fazer um referendo, pode votar uma dessas três opções. Não é complicado. O que eu acho que é realmente estranho e enganador da parte da Europa, assim como das pessoas no Reino Unido, é que se está demasiado preocupado com o não-acordo e passa-se muito tempo a pensar nisso. Não haverá um não-acordo, a menos que haja uma combinação de fatores dentro do governo e do Parlamento, que eu não estou a prever. Ou seja, não estou a dizer que é impossível. Mas por que é que o Parlamento o faria? Há uma grande maioria parlamentar contra o não-acordo. Portanto, é preferível um novo referendo do que nada. Por isso, penso que o problema não é não se chegar a acordo. A preocupação é acabarmos com uma espécie de Brexit mal-sucedido, que é, francamente, o que representa esse acordo que está sobre a mesa neste momento. Tony Brown, muito obrigado. Obrigado.